Muita gente deve ter acompanhado o noticiário, a surpreendente informação de que o presidente Bolsonaro não comparecerá ao jogo do Brasil e Argentina pela final da Copa América, hoje, às 21h, no Maracanã. Apesar dessa informação ter sido dada, inclusive, por pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, a gente sabe que o presidente é uma caixinha de surpresas. Ele vai participar de uma motocicleta no Rio Grande do Sul, nesse sábado, pelo menos é o que está programado, e, afinal, só ocorrerá às 21h. Então, a possibilidade de ele aparecer, ela pode existir, só que ele não deve ter divulgado, porque, possivelmente, sabe o que é que esperará por ele lá. Apesar de o público estar reduzido dentro do Maracanã, e a gente saber que parte do público será formado pela elite brasileira, até mesmo a elite brasileira, nesse momento, tem pessoas que estão insatisfeitas com o presidente Bolsonaro. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque já aconteceram alguns eventos recentes que o Bolsonaro foi visitar jogos e passou vergonha, o Moro também passou vergonha, e a última vez que o Brasil jogou a Copa América, em 2019, inclusive sendo campeão, o técnico da seleção brasileira se recusou a apertar a mão do presidente Bolsonaro. Bora para o vídeo! Pois bem, meus amigos, se alguém perguntar para vocês como é que você sabe que um presidente da República está sentindo o golpe da oposição e está preocupado com o enfraquecimento da sua imagem, a resposta é simples. Ele pode dizer que está cagando e andando para uma comissão que investiga atos de irregularidade no seu governo, ou simplesmente deixa de aparecer em uma final de futebol, um dos esportes mais populares do mundo, e o mais popular do seu país, onde acontecerá a final entre o seu país e o país vizinho, que inclusive era um antigo sediador da edição da Copa América. O Bolsonaro disse que apesar de tudo que está acontecendo entre Brasil e Argentina, ele não tem nenhum problema com o Alberto Fernandes, que a única divergência que eles têm hoje é basicamente no futebol, que ele tosse para o Brasil e o Alberto Fernandes tosse para a Argentina, mas que as relações são muito boas e que o Brasil quer o melhor para a Argentina, mas que o jogo de hoje à noite será 5x0 para o Brasil. E a gente já vê, na verdade, o desdenho do próprio presidente Bolsonaro em relação aos nossos hermanos, e em relação também ao próprio esporte pelo placar que ele fala. O medo de Bolsonaro comparecer a esse jogo é que, como vai ter um público reduzido, ficará muito evidente qualquer tipo de manifestação contrária ao Bolsonaro. Enquanto as pessoas ainda podiam ir ao estádio de futebol ano passado em março, o cenário era um pouco diferente, né? Tinha uma base muito consolidada de apoiadores do presidente Bolsonaro. Dada toda a situação da Covid-19, mais de 500 mil vidas perdidas por omissão do Estado brasileiro em fazer o básico, não é nada além daquilo que o Estado deveria fazer, não. É de fazer o básico, a gente vê que toda a situação colocou o presidente Bolsonaro em uma sinuca de bico, como a gente fala. E por medo de ser vaiado, ou até mesmo ignorado de novo, pelo técnico da seleção e por parte dos jogadores, se o Brasil for campeão na hora de receber a premiação, ou até mesmo por parte dos jogadores da Argentina, que podem ignorar o presidente Bolsonaro também, ele acabou dizendo que não irá comparecer. Alguns ministros do governo irão comparecer à final da Copa América, no Maracanã, às 21 horas, hoje à noite. O presidente da FIFA também, o Infantino, o Dianne Infantino, estará presente também na final. Depois do jogo do Brasil com a Argentina, ele partirá para a Europa para acompanhar também lá em Londres a final da Eurocopa. Mas o que a gente pode dizer para vocês é o seguinte, o presidente Bolsonaro está sentindo o golpe, para quem acha que o Brasil tudo acaba em pizza e que cobrar não adianta nada, a situação está mudando. A gente viu essa semana, por exemplo, o Novo declarar claramente o apoio ao impeachment contra o Bolsonaro. Então, aquele cálculo matemático que eu tinha feito alguns dias atrás, de que a gente precisava de menos de 100 votos, ou cerca de 70 ou 80 votos, para conseguir aprovar o impeachment no Congresso, na Câmara dos Deputados Federais, esse cálculo já foi reduzido. A gente precisa agora de menos votos ainda. Então, vamos continuar cobrando, vamos continuar pressionando para que ele sinta o golpe e pare de falar as neiras em relação à eleição, a isso ou aquilo. E vai ter um vídeo aqui também falando sobre as Forças Armadas, porque se as Forças Armadas brasileiras acham que com pouco mais de 400 mil membros em seu contingente vai conseguir oprimir mais de 160 milhões de brasileiros, 70% da população, no mínimo, que são contrárias, por exemplo, a qualquer tipo de intervenção militar, é muita coragem. Porque, de acordo com o último levantamento feito em relação à munição do Exército Brasileiro, o Exército teria cerca de duas horas apenas de munição para uma batalha. Então, acho que é ousadia demais desafiar o povo em um momento em que a democracia está enfraquecida, além de ser crime. Então, para os sargentos pincéis da vida e para os generais de pijama, baixa a bola, respeita a democracia, respeita a Constituição, respeita o povo, que vocês estão no cargo que estão para servir o povo, para defender o povo, para manter a ordem constitucional vigente e para proteger a democracia. Baixa a bola, respeita a Constituição, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se vocês puderem, marque amigos bolsonaristas, se inscrevam no canal, se quiser apoiar o nosso trabalho, a gente está tendo agora o apoio através lá da plataforma da Pingback, no primeiro comentário fixo desse vídeo aqui, vai estar o link da Pingback, que eu estou postando lá toda semana, toda quinta-feira, um artigo e vocês podem colaborar por lá, se tornando seguidor da plataforma e do meu perfil no Pingback. E se você colabora com o meu trabalho aqui, através do clube de membros ou através do Apoia-se, eu peço a vocês que migrem lá para o Pingback, porque o desconto lá sobre as colaborações que vocês fazem para a gente são menores. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. Bolsonaro.